Um americano é acusado de forjar o próprio sequestro para escapar do trabalho no estado do Arizonas. Brandon Sous foi encontrado com as mãos amarradas e uma faixa na boca. Ele alega ter sido deixado ali por dois homens, mas a polícia não encontrou nenhuma evidência de crime. O jovem de 19 anos foi interrogado e acabou contando a verdade. Agora ele terá que pagar uma multa de quase 3 mil reais por desperdiçar o tempo e o dinheiro na busca por falsos criminosos. O que ninguém conseguiu entender ainda é o motivo pelo qual ele fez isso, em vez de simplesmente deixar o emprego em uma oficina mecânica.